Pois bem, não deu tempo de fazer muita coisa a não ser chegar no hotel, almoçar, voltar pro hotel, tomar banho e agora eu vou mostrar o meu look. Já é ousado o suficiente estar usando este tipo de roupa, não comente nada sobre o meu short, por favor. Acabei de chegar, esse aqui é o Onix Day, o tanto que eu andei de carro, só pra chegar aqui foi o que, uma hora aí? Uma hora e quarenta, por aí. Sem condições, pra mim né, que sou de BH, olha aqui o tanto de gente, e pra lá tem um mar de gente, nem dá pra ver. O Onix Day na quinta-feira foi um aquecimento pro Lola, aí eu apreci a convite da Chevrolet Brasil, e que patrocinou o evento né, já que tem o carro Onix. Começou cinco e meia com a Pabllo Vittar, que não deu pra assistir por motivos de engarrafamento no trânsito né, que eu já falei. Aí logo em seguida teve o show da Kellani, que eu cheguei no final. O Machine Gun Kelly, eu vi da fila pra comprar água, mas eu queria ter visto mesmo, era a Megan Fox, meus amores. Depois disso, era uma 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 do Jaquete. Eu encontrei esse lugar aqui com uma boa vista para o palco, olha o tanto de gente em volta. Essa parte eu vou acelerar, porque o suspense foi de milhões, no sentido de demorado tá, milhões de segundos. Doja entrou com as dançarinas pra abrir o show com Rules, a música, e eu já tava fora de mim. Eu amei que ela trouxe uma vibes bem rock para as músicas, eu sou roqueiro né, eu escuto Olivia Rodrigo. Eu te amo! Eu te amo! Doja! 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 Esse beijo da Doja, eu peguei e eu guardei no lugar bem seguro, que é entre minhas nascas. Gostaria de dizer que depois desse show, eu estou completamente viciado em Addiction. A energia, assim, de gostosa que essa música exala, é uma vibe indescritível. Sim, essa é a parte que todo mundo esperava, as gays falando que queria ser a uma 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 da Doja Cat. Uma tentativa de guardar a Doja no potinho e não deu certo. E o momento mais tiktok do show que teve transição ao vivo, meu! Esperava as Doja baterista? Ninguém esperava. E ela foi lá e fez. Essa parte da banda toda, tocando bateria, foi tudo. E eu com essa voz da Regina Rouca, se liguem. Essa parte dela sem saber o que que significa eu te amo. Doja! Doja! Eu te amo! Doja! Mas ela concordando, balançando os peitos ao invés da cabeça, foi tudo pra mim. Doja! 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 A Doja se despediu, mas faltou me levar. Temos que rever isso aí, hein, Doja. E vamos de mais uma caminhada de milhões de metros. Fim do Onyx Day, amanhã tem mais. Que é daqui a pouco já. Eu queria ver minha cara. Olha como que meu olho fica. Assim, eu amei o show. E a Doja diz que não gostou do show. Mulher! Ela achou que não foi um show bom o suficiente e pediu desculpa. Agradeceu quem foi e que ama a gente pra caralho. Falou graças a Deus que tinha outro show no dia seguinte, né, que é o Lola de sexta. E prometeu que ia fazer melhor. Ela tá falando isso. Se você não entendeu, eu vou tirar o contexto. É porque teve uma treta com os fãs do Paraguai. Aqui não teve trocadilho, não. Mas poderia ter. Os bonitos do Paraguai resolveram que querem cancelar a Doja. Tudo isso porque o tempo lá no Paraguai, a temperatura, the weather, estava instável. E aí alguns artistas cancelaram a performance. Entre eles, a Doja. Os fãs do Paraguai foram pro hotel da Doja e ficaram lá debaixo de chuva pra ver se ela aparecia e ela não apareceu. Gente, uma coisa é querer. Outra coisa é obrigar a mulher a aparecer. Sim, eu vou passar esse pano pra Dojinha. Fora-se. Aí no Twitter ela postou falando que ela tava no Brasil. E a fã lá do Paraguai. Ai, não postou nenhuma foto no Paraguai, um tweet, nenhum story. Você nos deixou vazios. E daí? Depois, fizeram uma montagem dela assim, tarde demais pra se desculpar. E uma foto dela como inimiga número um do Paraguai. E a Doja, sendo Doja, né, falou, eu não vou pedir desculpa. Aí depois, falou assim, ai Doja, você não vai ganhar essa briga contra os paraguaios. Aí a Doja respondeu, né, ai minha fila andou. E eu vou deixar todo mundo espumando mesmo. Fora-se. Aí apareceu outro assim, tipo, é meio triste isso porque você lidou com a situação desse jeito. Imagina se isso for acontecer de novo e de novo em outros países. Aí a Doja, pois eu não vou tirar foto com ninguém mais depois dessa tour. Aí a Doja falou, foda-se, em caps dessa vez, tá, caps lock. Quando uma menina disse assim, Doja, quatro anos atrás você começou a ganhar fama graças ao TikTok. O que aconteceu com você, hein, rainha da humildade? Eu te amava. Nu. A Doja respondeu a bonita. A humildade já se foi e eu não me importo mais. Eu desisto e mal posso esperar pra desaparecer. Tudo já tá morto pra mim. A música, inclusive. E eu sou uma idiota por achar que isso era pra mim. Nossa, que pesadelo. Ó, pode parar de me seguir. Daí depois do Onyx Day, ela colocou assim no Twitter o nome dela. Eu desisto. Aí depois ela começou a falar que música não era pra ela. Que ela ia dar o fora. Que o povo que se cuide. Doja, é o seguinte. O Brasil te ama. E daí que você vai perder o quê? Cinco fãs no Paraguai? Relaxa. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Segundo dia de Lollapalooza. Uh! Dormi por seis horas. Ah, peraí. Eu tô cansado. Com fome. Com sono. Com sono. Mas só dá pra ter uma dessas três coisas pra eu ficar bem. Eu preciso comer agora, a gente tá descendo pra tomar café. Ok? Vamos ver a nota do café da manhã desse hotel. Tuto Péu. Mudar. Meio. Tuto Péu. Por favor. Olha, por favor. Você vai saber que tá ficando... Só que eu acertar. Se você tá ficando facado fazendo a lepato. Na referência de… São Paulo. Sa-Paulo 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 É pra Sa-Paulo que o Serena tem que ir O vlog é o seguinte Ontem, esse ângulo não me favorece Pra chegar foi um caos Lá no Lula, né? Porque a gente ficou uma hora e meia No trânsito de São Paulo Eu dormi, eu acordei Dormi por 30 minutos no carro Passaram-se 10 no GPS O trânsito de São Paulo, ele precisa melhorar Hoje, depois do café, eu subi aqui Tive o cabelo arrumado pelo meu namorado Um artista Mas eu vou colocar chapéu hoje Eu só sequei porque eu não queria colocar chapéu de cabelo molhado Mas o que eu tenho pra falar aqui É Se ontem não mostrei muita coisa Hoje eu não fiz um guest ready de mim Porque não esperem muito de mim, tá? É uma nova vertente do ecossistema Moreiro Vlogs Eu tava aqui fazendo uma massagem no meu pé Porque o que a gente andou ontem Dentro do Lula Fora do Lula Pra pegar o metrô E depois Pra ir no Macmill Nossa, eu fui no Macmill É muito legal Lá tem coisas especiais Que só tem nesse Macmill Eu tomei Coca-Cola com sorvete Acatolada Que como eu conhecia, né? Mas lá tinha um nome em inglês Tem dois sanduíches especiais Parece que onion rings com bacon Ah, várias sobremesas legais também Tinha a surpresinha do Stitch Mas eu não comprei Porque eu tava com mais fome Do que a de um Maclunch feliz Aí você pode falar Ai, podia comprar lembrancinha Não quero Preferia ter gastado dinheiro Com outras coisas Olha a minha meia Vou botar sapato Porque o meu look de hoje Não é o que ninguém esperava Mas é o que eu vou entregar Toca aí aquela da Rihanna This is what you came for Baby Que seja Alguém Vou ontem Acho que alguém me chamou Do 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 Estou Do 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 E já estou com calma. Pula, vai, pula. Oi, Leila. Minhas águas, barato. Hoje já é quinta-feira. Pode ser. Ai, porra, gente. Eu não sei pra gravar vlog. Hoje já é sexta-feira. Acertei. A gente está chegando de dia, porque ontem não deu o trânsito de milhões de carros na rua. Hoje a gente já tem um Lola diferente, não é o ônibus. São vários palcos. E o que der, eu vou mostrar. Não vou prometer, mas eu vou mostrar. E vamos de sexta-feira de Lollapalooza. Assim que você chega na entrada do Lola, onde tem essa plaquinha aí e tudo mais, você encontra a lojinha com as brusinhas e outras coisinhas com os artistas que se apresentam no festival. Aí começando a andar assim, já tinha um show do Detonautas rolando. E a gente aproveitou para conhecer as ativações das marcas espalhadas. Eu não sabia o que que era ativação de marca até ver o Lola. Pois é, né? Cada dia um novo aprendizado, meus amores. Nessa hora, estava tão relax, tão vazio. Dá para ver o tanto de quiosque de comida. Essa aqui é uma vista geralzona, tá? Para você ter uma ideia do espaço. Nossa, essa ativação aqui estava igual filme musical que se passa em escola. Tipo assim, vê se não tem cara de pátio que vai acontecer ou as batalhas de dança que é a qualquer momento. E tinha muitos quiosques hoje, viu? Porque assim, o Onyx Day era um aquecimento, né? Um Lola Pocket. Tinha também muito lounge das marcas. Assim, eu queria muito estar em um ano que vem, não vou mentir. De preferência com comida liberada, porque eu amo comer. Por falar nisso, olha eu aqui comendo tudo e olhando para o nada. E agora olhando para o meu tudo. O primeiro show que a gente viu foi o do The Wombats. Conheço? Nyawa! Faça a mínima ideia de quem seja, mas a gente deu apoio para os Kings mesmo assim. Eles até falaram português. Estamos muito felizes com isso. Aprender! Eis que eles cantaram três músicas e começou a chover. Mas não só choveu, como inundou o palco. Ainda bem que eu tinha capa de chuva, porque eu nunca vi uma chuva tão gelada e com um vento tão forte igual essa. E o meu look, ensopado. Fora o caos, porque o povo não queria se afastar da grade, porque muita gente chegou cedo para pegar um lugar bom. Saiam dessa área, por favor. Afasta-se da estrutura metálica e sigam orientações com seguranças e brigadistas. Enquanto isso não foi feito, nós não podemos seguir com... Por falar na Pabllo... Gente, olha que linda! Eu não consegui sair de onde eu estava para ir para o palco dela, porque depois que a chuva parou, a gente continuou no mesmo palco para esperar o show da Marina em The Diamonds. Que eu também não conheço. Uma música, mas eu estava ali pelos meus amigos. E olha aí a Dona Marina. Muitas lanterninhas e afins. E você acredita que ela xingou o presidente do Brasil, que nem é do país dela? Credo. Eu amei. Agora, se você quer saber o real motivo de eu não ter arredado o pé do palco da Marina, porque é nesse mesmo palco que a Dojinha, a Doja Cat ia se apresentar de novo. E eu estava muito perto. Olha aí! Eu também apareci nos stories da Titi Miller. Nossa, gente, eu estou a um passo da fama na TV, sinceramente. Voltando à Doja, eu tinha que estar perto, porque ela falou que ia dar um showzão. E que ia servir a melhor peruca dela. E depois de duas horas esperando, ela chegou. E estava belíssima, meu Deus. Eu amo essa mulher. Gente, eu tive a oportunidade de ver a Doja duas vezes. Olha o tanto que eu estava perto. Eu estava podendo ver a olho nu, os três jeitos, falas, andados. Doja, eu te amo. Eu estava tão perto que eu nem precisava olhar o telão. Tinha apenas três pessoas na minha frente e depois a grade. Olha os pernão da Doja cantando Juicy. Ah! E depois de seduzir os fãs com este belo olhar, a Doja simplesmente soltou um Eu te amo! Eu te amo! Um dia depois, a lenda já aprendeu outra língua. Quem é gênia faz assim, né? Além de ser viciada, é interagir com os próprios peitos. Eu amo a Skin Doja, a robozinha pink danada dançando e fazendo rap. Que ódio! Que ódio de perfeição. E essa parte que ela canta com o microfone com efeito. E o Whindersson passa no telão. E a dançarina que parece a Micaela Coel. E o break da outra dançarina. E a Ludmilla e a Bruna, meus crushes de amizade, passando no telão. Eu só queria abraçar a Doja, igual a dançarina aí. Uma, uma, uma de sexta foi ainda melhor. Uma, 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 uma. I can be a woman. Uma, 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 uma. E ver a Doja de pertinho cantando Streets. Meu Deus, que privilégio. Não dá. Eu amo o se rejeito dessa mulher. Mas ela batendo no peito com a nossa bandeira, falando que ama a gente. Meu Deus, eu também te amo Doja, sabia? Eu amo vocês muito! Você pode falar obrigado, você pode. Beijo linda, quebra, dando tchau com a bunda, vai lá. Hora de ir embora, muita lama. E no caminho, eu vi a Viih Tube. Tava aqui, segundo dia de Lula. Ele tá derrotado. E amanhã tem mais um dia. Miley Cyrus, Miley fucking Cyrus. Você não tem nada a dizer, não? Todo mundo com sapato assim, de milhões, milhões de lama. Dá tchau. Não tem nem força, mas dá tchau. Bom dia, terceiro dia de Lula com a Lusa. Meus amores, eu estou podre. Eu não sinto mais meus dedinhos. Mas hoje espero ver Miley. Não vai ser de perto porque tá corrido, mas vai dar certo. Já já mostro o meu look, que está de milhões. Tô inspirada no rajadão. Não consegui ver a Pabllo. Tava muito corrido. Como eu nunca fui em nenhum festival assim. Nossa, é um mar de gente. Impossível ver todo mundo. Muita coisa acontecendo, muitos palcos. Tem que andar demais. Tô animada, hoje é o último dia. Tô feliz que é o último dia, talvez. Porque eu não dou conta mais. E aí, amanhã, domingo, a gente fica aqui, dá uns rolezinho. Sábado, segundo dia oficial de Lula e meu terceiro dia. Eu lembrei de gravar um vídeo do caminho do metrô até chegar lá no portal do Lula. Sente o naipe da caminhada, porque dizem que a São Silvestre é a filha dessa caminhada. E no caminho, eu ainda encontrei um cristal. Inscreta no canal e tiramos fotos e tal, mas a câmera tava gravando em vezes 15. Então, não gravou a nossa conversa, mas vamos de print da gata. Eu sei que não parece ter fim essa caminhada e acredite, não tem. Chega uma hora que você entra no portal e aí sim você entra no Lollapalooza. Eu estimo que seja uma caminhada entre 27 quilômetros e 962 quilômetros, mais ou menos. Pra você ver, né? Eu tava tão cansado que eu tive que gravar até com a linguinha pra fora depois que eu cheguei. E meu look para o sábado. Aqui temos a origem do Tecno. Aí eu andei até chegar no show da Clarice Falcão. Nossa, como é uma malenda acessível e foi um show tão gostosinho, divertido, eu amei. Teve também show da Jupe do bairro no palco ao lado, com cabelo de milhões e muito tabu quebrado. E eu voltei pro palco da Clarice porque estavam preparando o show do Jão. E uma preparação chiquérrima, viu? Tinha até inflável. Infelizmente, eu não sabia qual que era o conceito de ler, mas tava bafo. Enquanto isso, eu e minhas bolhas curtindo muito o início do show do Jão. E olha, eu fui gostando, viu? À medida que o tempo foi passando. Teve até um momento coach do menino Jão. Eu nasci no interior de São Paulo e quando eu me mudei pra cá, o Lola era o lugar mais legal que eu podia estar. Eu não sonhava nem em cantar, só queria vir pra cá. Eu não tinha grana até que em 2017 eu vim pra cá pela primeira vez e eu assisti o The Weekend nesse mesmo palco, ali de trás. Eu até tentei assistir aqui. Eu falei pra segurança que eu era da Malhação e que eu tinha que assistir ali. E ela não deixou, fez um ótimo trabalho de me impedir. Mas naquele dia nasceu um sonho de cantar no Dolapalooza. Então, muito obrigado por ser a imagem que eu vou me lembrar da Rélica com esse sonho. Aí depois eu ganhei uma parte do show da Queen, Remy Wolf. Eu amei a vibe louquinha dela, não conhecia, mas ainda bem que eu conheci. Mas eu tive que sair, né, pra pegar comida antes do show da Alessia Cara. E no caminho, gente, olha a vista do palco Sunset. Simplesmente tudo pra mim, eu queria ter descoberto antes e não no último dia. Nossa, o romance tava no ar, né? E o show da Alessia Cara. Essa baixinha tem talento, viu? O vozeirão, a letra, a presença de palco foi lindo ela entrando. Eu consegui ver ela bem de pertinho e ela já começou com uma das minhas músicas favoritas. Depois, Growing Pains, que nossa, já dava pra chorar, mas calma, viu? Ela arrasou falando português. Ele fez o quê? Fala pra ele que eu nunca mais quero falar com ele. E depois do nada, entrou o Jão. Eu amei o Fit, mesmo sem esperar. Aí ela vai e toca Sweater Weather, tipo gata. Eu amei essa música na sua voz. Lembra do chororô que eu falei, né, que dava pra chorar? Pois a Alessia deu o fecho, porque ela falou sobre o falecimento do Taylor Hawkins. Escuta aí. Um, tonight we are playing with a ton of love and a lot of joy in our hearts, but also a heaviness in our hearts as well, because as a lot of you know, um, the world lost a very, very amazing, incredible, talented drummer, artist, and person. Um, and it really just got me thinking about life and how crazy it is and how short it is. And I know that it can be super hard some days and, uh, I've, you know, I've had my fair share of struggles and I'm sure we all have. We've all been through sadness and pain and sometimes life is just so hard you don't even want to live it anymore and I understand that. But at the same time, we have to continue living it because of those people who don't get to anymore. And we have to just continue going on and remember that even if it feels like we're not going to have any good days anymore, life does get better and it's such a gift. E depois, ela me vem com Scores to your beautiful... E eu chorei tanto que as lágrimas inundaram o lugar e o som da câmera. Olha aí. Vamos ao último show da noite, Miley Cyrus, que ficava do outro lado do autódromo. E também foi muito tempo procurando um lugar pra ficar com o direito. Há muito barraco e confusão de gente passando e me empurrando até que começou o show da Miley. Gente, do nada a Anitta. Foi muito baú. Eu acho que foi a primeira vez que a Anitta cantou Boys Don't Cry ao vivo. Eu me senti privilegiado e ainda teve discurso de amiga pra amiga. Da Mailita pra Anitta. E a Miley também entregou comoção no show dela, viu? E foi aí que se deu origem ao barro do autódromo, porque todo mundo chorou nessa parte, inclusive eu. E aí ela me toca Seven Things. Gente, a Miley no chão. E teve pedido de casamento. Wreck-A-Ball. Pari em the USA. Presta atenção em todo mundo cantando junto. E no final, a gata ainda entregou o catwalk de milhões. Olha, eu tô impressionado no tanto que a Miley entrega. Que show gostoso! Acabou! Só quero ir pra casa. Quantas horas? 3 da manhã. Literalmente 3 da manhã. 3 da manhã. Já temos dois soldados caídos. Cabo Daniel. Cabo Matheus. Cabo Felipe. Matheus, conta pra gente do seu cachorro quente. São Paulinho, por favor. São Paulinho. Coloquem o molho no cachorro quente, pelo amor de Deus. Eu já falei. Eu vou chegar perto pra você ver que não tem molho. Ele tinha um foto pra gostar. Era assim. Ele tinha um foto pra gostar. Aí ele comeu. Ai, eu tô comprando a bolha no pé. A gente tá tão cansado. A gente tá desirando de cansado. Domingo. Uhul. Eu tô com tanta dor. Mas vou descer pra tomar café. Voltei. Ainda tinha Lollapalooza no domingo. Mas não me interessou muito quem ia participar. Então vamos de tour pelo quarto do hotel. Que eu não mostrei, né? Pois bem, eu gostei do quarto, era bem espaçoso, tinha banheira, muito espelho, uma varandinha, uma cama confortável, ar-condicionado. E entrando assim, tem tipo uma salinha com mesa, a vista também desse mar de prédios. E depois a gente ainda foi pro shopping, pra um dos últimos rolês em São Paulo. Mas antes, aparecia o meu namorado, Luiz Felipe Chopin. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer... O que você faria, onde iria chegar, se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? Pois é, eu visitei a réplica da casa do BBB no shopping Vila Lobos. Gente, foi muito legal. Realmente você sente como é estar na casa. Não que eu tenha ido ainda. Tem o sofá, o tapete gigantesco, o ursinho, a cozinha da Xepe do VIP, as tretas. Toca até as mesmas músicas do BBB, meu. E do nada você ouve a voz do Big Boss. A melancia do Vini, a garrafinha da Bad Nath, o bolo com muita calda, tadinha da Ju. Eu quero estar no BBB 23. Joguei aqui pro universo. O botão do Thiago. E agora vamos pros quartos. Chegamos no Lollipop, que tem inclusive os mesmos adereços. Ao lado tem a salinha do Kat BBB, em que eu me senti a Dani Calabresa. E logo em frente tem o quarto grunge, que é das comadres e dos meninos. De perto, para esse quarto de filme, sabe? Por ser muito temático, assim, as camas são confortáveis, de verdade. Mas eu fiquei com medo de subir na beliche, porque a escada era cenográfica. Tem também o Big Fone. Sabe aquela parte do jardim que acontece as festas e tal? Tem também. Vim aqui na casa do BBB e fui reconhecido. E logo depois tem uma parte que simula a entrada da casa. Ao lado tem o quarto do Litter, com os roupões, álbum e tudo mais. E ainda usamos o monstro da Jade Picom. Por fim tem o queridômetro e atrás dele você pode fazer sua própria vinheta do BBB. Porque no final de tudo tem a lojinha, que vende até o cheirinho do Big Brother, que eu gostei muito. Aí para você comprar, caso você queira, é só ler o QR Code do que você gostou e o fim do tour pela casa do BBB. Depois a gente almoçou nesse lugar que eu amei. Eu quero em BH, chama Capa. Sim, eu peguei sushi e estrogonofe porque só se vive uma vez. Última parada de hoje, viemos aqui na padaria Bolonha. Minha comanda é 828, se você quiser pagar. A gente vai pedir suco, depois vai pôr no corpo. Como é que você está se sentindo? Cansado, podre, sem alma, xoxo, manco, anêmico. Mas qual foi o saldo? Fralda que você ganhou. Ele ganhou uma fralda. Ele ganhou uma fralda. Quatro fraldas. Obrigado, Daiso, pelo patrocínio. E é fralda calça. É pela idade. É fralda geriátrica. Você não ganhou, né? Que estranho. Comprei calça. A calça, vou dar um spoiler. Ele é esquecido. Antes de acabar, peraí que eu só queria mostrar essa lojinha aqui que tem os Funkos do BTS. E os mini Funkos ainda. Eu socorro. E quando eu virei, tinha mais uma parede de Funko e uma lanchonete de robô. Destino a Belo Horizonte. Adeus, São Paulo. E fim do vlog. Muito obrigado.